Já nos apresentaram as famílias mais inesquecíveis e divertidas. Isto é estranho. Agora a DreamWorks apresenta a mais inesperada família. Um rapaz e o seu cão. Não é que é um cão? E é o meu pai. Eu não estava à espera desta. Que vão levar a diversão em família a locais nunca visitados. Mr. Peabody e Sherman. Sherman? Estou bem. Sentem-se bem. Nos iremos.